O Deus do meu amor nasceu e com ele cresceu a minha esperança No seu amor e na sua alegria e transformam a pedra, o pão, o ouro, o fogo, a bomba, a arma O míssil, o foguete, o revólver e as riquezas, as mentiras e os estupros Em amor, graça, perdão e misericórdia de Deus Através do seu amor e de Jesus Cristo, nosso Senhor